Bora ver essa diferenciação entre a desclassificação própria e a desclassificação imprópria ao final da primeira fase do rito do tribunal do júri. Ao final da primeira fase do rito do júri, nós teremos a sentença desclassificatória própria quando o magistrado reconhecer que o crime efetivamente praticado é diverso, é diferente daquele que foi narrado na peça acusatória e, por ser diverso, é da alçada de competência de outro órgão jurisdicional que não o tribunal do júri. Quando nós temos uma desclassificação própria, significa dizer que a alteração no reconhecimento do crime implicará também na alteração da competência para julgar o feito. O juiz do júri, ao decretar a desclassificação própria, ele está reconhecendo que o júri não é competente para apreciar aquele crime. Então, o que ele faz? Ele pega os autos, manda os autos para o juiz que se torna competente para que o procedimento siga a partir dali no novo juízo. Lembrando que os atos anteriormente praticados reputam-se como válidos e plenos. De novo, em existindo a desclassificação própria, os atos anteriormente praticados reputam-se como plenos e válidos. PLGG, eu não vou mentir para lhe agradar, macho velho, eu não entendi. Tem como apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português? Só se for agora. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Suponha que o Ministério Público tenha denunciado o réu pela prática de um homicídio doloso consumado. A peça acusatória foi recebida no rito do tribunal do júri e, ao final da instrução probatória, o juiz chegou à seguinte conclusão. O que aconteceu não foi um homicídio consumado. O que aconteceu foi uma lesão corporal com resultado em morte. Repare, o MP contou a história de homicídio. E, ao final de toda instrução probatória, realizado todos os atos procedimentais disciplinados no artigo 411 do Código de Processo Penal, o magistrado chegou à conclusão que o crime efetivamente ocorrido é de lesão corporal com resultado em morte, nos termos do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Ora, lesão corporal com resultado em morte não é da alçada de competência do rito do tribunal do júri. O júri tem competência originária para apreciar e julgar crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. A lesão corporal, ainda que qualificada pelo resultado morte, não faz parte do rol de crimes da competência do júri. Lesão corporal é de rito comum ordinário. Então, o que é que o juiz do júri vai fazer? Ele vai baixar uma sentença desclassificatória, vai reconhecer a ocorrência de crime diferente daquele narrado na ex-ordial acusatória e vai remeter o feito à vara que Doravante tornasse-se-á competente. Vai remeter o feito à justiça comum de rito ordinário. Quando este feito chegar lá no novo juízo, esse novo juízo conduzirá o feito dali para frente. Todos os atos anteriormente praticados em sede de instrução probatória no rito do júri são válidos. O fato do juiz, ao final da primeira fase do júri, desclassificar e ao desclassificar reconhecer que o júri é incompetente, não vai gerar, frise a negativa das minhas palavras, não vai gerar nulidade dos atos anteriormente realizados. Toda fase de instrução probatória estará preservada. Toda fase de instrução probatória reputar-se-á como válida. Tudo que foi feito no rito do júri está valendo. Esta remessa para o juiz que Doravante se torna competente é para que este apenas conduza os atos que faltam para fins de prolação de sentença. Quando essa bronca chegar no novo juízo, o novo juízo vai adotar o procedimento da multácio libelli, que é aquele procedimento do artigo 384 do Código de Processo Penal.